No dia em que tu partes Eu vi no teu olhar triste A sombra de ansiedade E quando disseste adeus Meus olhos viram nos teus Uma amargura da saudade E quando disseste adeus Meus olhos viram nos teus Uma amargura da saudade Fiquei até não te ver Sem me querer convencer Que estava só e perdida E enquanto tu te afastavas Eu sentia que levavas Pedaços da minha vida E a minha alma Vem morrer assim Vem morrendo dia a dia Voltada ao abandono Sem ti Sem ti Sente-se perdida É como É como folha caída Quanto é o triste doutor Importante Ternando